Então, o São Paulo, assim, ele fez uma contratação que acho que ele nem sabia o tamanho do acerto, porque foi um grande acerto do São Paulo, a vida do Daniel. E acho que para o futebol brasileiro também, não foi só para o São Paulo. Eu vejo, assim, que nesse momento o torcedor, embora você nunca agrade todo mundo, o ano passado acho que tinha mais dúvida. Hoje eu vejo o torcedor sinalizando muito mais positivamente para o time, com muito mais alegria de ver o time jogar e os resultados também passaram ali de uma maneira mais positiva. E aí teve essa paralisação. A gente tem um desafio agora. E falando assim do time, o que você acha do time de São Paulo? Acho que é um ótimo time. Como eu disse, foi muito bem formado. A perda de jogadores de fato atrapalha. A gente está perdendo o Antônio agora, que é um jogador com características muito particulares, que é de difícil reposição. Mas também não adianta agora a gente reclamar, porque esse já foi. A gente precisa vender, infelizmente, para pagar as contas. Então a gente tem que se virar, mas é um time muito forte. O São Paulo conseguiu contratar alguns jogadores muito importantes pelo gabarito, a volta do Hernandes, e acho que de maneira especial a contratação do Daniel, que é um jogador que agrega muito em todos os sentidos. As pessoas não conhecem o Daniel, o que ele é, o que ele representa. Você precisa conviver. Fale sobre o Daniel Alves, sobre o caráter do Daniel Alves, bem ou mal. Fale, por favor. Já falei isso várias vezes. O Daniel não é um jogador só. Ele é um ser humano diferente. Para quem convive, sabe. Ele é um cara que é muito focado na profissão. Ele é um cara que tem um grau de interesse em ajudar os outros muito elevado, que as pessoas não imaginam. Então ele gosta de fazer as pessoas que estão do lado dele melhores. E ele é um ser coletivo. Só você vê onde ele jogou muito bem e como era a coletividade do Barcelona. E ele, tenho certeza, que era uma figura central na Kittine. Mais do que a gente imagina, não só pela parte técnica, que é o que a gente consegue enxergar. Mas o Daniel é um cara muito diferenciado nesse sentido. Ele faz qualquer ambiente ficar melhor. Porque ele tem a dedicação dele, mas ele sabe abordar os jogadores. Os mais jovens ele tem interesse. Os mais experientes ele compõe. Ele ajuda o treinador. Então o São Paulo fez uma contratação que acho que ele nem sabia o tamanho do acerto. Porque foi um grande acerto do São Paulo a vida do Daniel. E acho que para o futebol brasileiro também. Não foi só para o São Paulo. É um jogador, um personagem muito ímpar. Para jogar em que posição, Fernando? Ele é capaz de ser o articulador do meio-campo do São Paulo? Ele está sendo o grande articulador do time, junto com o Tietchan. Mas ele com mais liberdade para chegar à frente. Foi uma construção coletiva. Essa função que o Daniel está exercendo. Acredito que ele está vivendo um momento também singular na carreira dele. Ele está conseguindo fazer coisas que ele sempre quis fazer. E por conta do jogo de posição, que é lateral, você fica muito restrito à lateral. Ele tem capacidades técnicas, físicas, inteligência. E a experiência que ele teve ao longo de todos esses anos que o qualificam para jogar onde ele está jogando de uma maneira muito diferenciada. Ele está sendo um dos grandes jogadores da temporada no Brasil esse ano, naquela posição. Então, ele é um cara que inicia a articulação e chega na frente para definir. E eu acho que esse ambiente, a visão que eu tenho do futebol, que o Daniel compartilha os conceitos muito parecidos comigo. Então, tem uma química relacional também comigo importante, que ele comunga de conceitos e de valores que eu comungo também. Então, o time é criado a ideia de jogo, uma coisa que ele se sente assim dentro de casa para poder fazer as coisas cada vez mais confortável e nunca acomodado. Porque o Daniel, e isso é uma coisa que eu também tenho muito, a gente nunca está contente com o que aconteceu, satisfeito com o que aconteceu. Ganhou. Ou tem o próximo. Ou perdeu. Não está tudo ruim. Tenho o próximo. A gente está sempre trabalhando na direção do que vai acontecer do dever, daquilo que vai vir à frente. Então, acho que a gente está num bom caminho. A gente estava num bom caminho. Agora, com essa pandemia, ninguém sabe como é que a gente vai voltar, mas a gente precisa trabalhar para retomar o mais rápido possível o nível que a gente estava. E aí Vamos lá.